Olha que pergunta interessante. Lucas, obrigado pelo comentário. Aqui deixa eu... Como é que eu vou dizer? O problema de estar na internet já há algum tempo é que eu já sei mais ou menos o que alguns colegas pensam e como que as pessoas me abordam aqui. Então a primeira coisa que eu vou deixar claro aqui, para muita gente é óbvio, para muita gente com bom senso não precisaria ser dito, mas eu precisarei dizer, porque eu sei as pessoas que me acompanham. Primeiro, em território brasileiro, pessoas como eu, que são psicólogos, que exercem a psicologia de forma regulamentada, no momento atual, no momento em que eu estou transmitindo essa live aqui, 22 de outubro de 2024, o Conselho Federal de Psicologia regulamenta a psicologia. E o Conselho Federal de Psicologia diz que é vedado ao psicólogo ao exercer a sua profissão, induzir a convicções, supostamente deveria ser, induzir a convicções, independentemente, de religião, sexualidade, ideológicas e tal. Beleza. Então, dito isso, aqui talvez há uma... Pode haver uma interpretação diferente se, ao gravar essa live aqui, eu estaria exercendo a psicologia ou não. Eu me porto como se estivesse, mas, no fundo, eu desejaria que não estivesse. Eu desejaria que eu pudesse ser apenas um cidadão que pega uma câmera e grava um vídeo. Mas, na dúvida, eu parto do princípio que eu estou exercendo a psicologia. Então, estou tomando esse cuidado por quê? Porque preciso que fique claro que eu não estou dizendo que uma crença ou outra é boa ou é ruim, é melhor ou é pior. Agora, qual é o desafio em relação à teoria do esquema e à possível relação com a fé religiosa? É que nós temos uma necessidade emocional, segundo o Jeffrey Young, criador da terapia do esquema, é que nós temos uma necessidade emocional de liberdade para expressar sentimentos e emoções. Que ela parece um pouco aquela lei, aquele direito, é um direito natural. Em países com grande intervenção estatal, como o Brasil, parece um direito regulamentado, mas é um direito natural. Todo ser humano tem um direito natural de liberdade para se expressar. Portanto, se você tem uma crença religiosa e essa crença é saudável, ela está em um contexto civilizatório, mas você cresce ou você não tem uma crença, por exemplo, você tem uma relação pessoal com a religião, mas você cresce em um ambiente que te invalida que você tem que fingir que não tem essa crença religiosa, que você tem que deturpar, que você tem que esconder das pessoas, diferente de adequável. Por exemplo, aqui eu, se eu tivesse uma crença religiosa, seria recomendado que eu não falasse publicamente algumas coisas sobre ela, porque eu sou psicólogo e porque, como eu falei, há uma regulamentação do Conselho Federal de Psicologia. embora eu tenha o direito de pensar, ser e me expressar em alguns momentos. Mas isso é apenas um cuidado, é apenas uma adequação. É diferente, por exemplo, se a pessoa sente ou se o ambiente deliberadamente invalida a crença que a pessoa tem. Então, o papel da fé religiosa não é que a religião seja um mecanismo de suprir uma necessidade emocional, mas é o contrário. Se a pessoa tem uma crença religiosa, é saudável que ela desenvolva, que ela exerça o direito de viver a sua religiosidade. Se por acaso ela tem uma crença ou uma religião diferente da religião dos pais, e os pais não acolhem isso, então isso não é saudável.